Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, sou um dos hosts desse projeto, projeto esse que eu tenho o prazer de dividir com o meu querido amigo Ricardo Alexandre. E hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa série de resenhas. O pessoal aí recomendou alguns livros, pediu outros nos comentários e nos comentários do Instagram também. E a gente vai trazer para vocês hoje mais um episódio dessa série. Hoje, eu, este que vos fala, fiquei responsável de capitanear a exposição desse livro que eu gostei bastante, que é A Guerra pela Uber, do Mike Isaac. Qual que é a nossa ideia aqui? A gente vai trazer alguns insights, explicar mais ou menos o cenário ou o autor para vocês. E nisso, a gente vai colocar aí algumas opiniões nossas também. E fica a recomendação para vocês, beleza? Esse livro, do Michael Isaac, eu gosto de explicar, pelo menos, antes quem é o autor. Ele é um autor colunista do New York Times, que cobria a parte de economia e a parte de negócios. Então, ele ficou responsável principalmente por essa área de big techs. E ele escreveu esse livro baseado nas entrevistas que ele fez com vários funcionários e ex-funcionários da Uber e também por fatos vividos por ele mesmo. Porque, por exemplo, tem um momento do livro em que ele está no próprio julgamento do Travis, que é um dos fundadores da Uber. E, portanto, ele compila essa série de matérias e materiais que ele tinha a respeito da Uber e escreve esse livro. Um dos pontos que eu achei interessante aqui, Ricardo, que é a gente analisar sempre quem é o autor, né? Porque eu já vi duas coisas que são notáveis. O primeiro é que ele não é um fã do Trump. Então, todas as vezes que ele passa, tem alguma passagem política ou algo do tipo, dá para você ver que, pelo menos, ele tem uma tendência de um viés bem democrata, assim. E ele é bem incisivo nesse quesito. E, às vezes, eu não sei se eu gosto disso ou não, porque o autor, de fato, tem que colocar a sua opinião. Mas aqui, como ele está fazendo um livro a respeito de uma empresa, que é a Uber, quando ele coloca... E você vai pegando, com o tempo de leitura, essas manhas dos autores de colocarem, às vezes, pontos de inflexão ou pontos incisivos em algumas passagens. Então, você já tem que ir para o livro um pouco com esse viés. E de que, claramente, como o Travis, que é o CEO da Uber, tinha uma briga com a imprensa, ele reflete isso no livro também. Ele transmite essa antipatia... É, ele... Tanto que a própria resenha, ele traz, assim, a guerra pela Uber, que já é essa capa vermelha, chamativa. E se você for ver o tanto... Com o rosto. Exato, que provavelmente deve ser o do Travis Callen, que é o CEO e fundador, que foi um personagem bem complexo. E eles falam, por exemplo, sempre a definição é uma história de homicídios, abuso sexual, machismo e etc. Porque o personagem, e aqui eu digo personagem, mas ele, de fato, é uma pessoa real, ele é complexo. E aqui é o que eu acho interessante. O que é bacana desse livro? É que a Uber que a gente utiliza no dia a dia, ela, de fato, tem as suas nuances. Então, você tem o Callen, que é um CEO, um dos fundadores da empresa, que, na verdade, ele é cofundador, mas ele acaba avocando para si essa questão de tocar a empresa, esse até fanatismo, em fazer com que isso saia do papel, essa ideia. E ele, de fato, como ele fala várias vezes, ele vai para a guerra. Então, as controvérsias são sempre, assim, com relação às horas de trabalho extenuantes que as pessoas tinham, portanto, dentro da Uber. Há diversos casos de machismo, até abuso sexual em outras sedes da Uber. E daí eu já explico como que isso se desenrola. Mas a síntese do livro é essa. É a formação da empresa, mas também essa figura complexa que é o Callenic. E quando você vai se desenrolando, você vê que, de fato, a Uber passou por grandes problemas para chegar a ser o que ela é hoje. Então, ela era uma startup ali no Vale do Silício, no qual ela começa a sua captação de recursos e começa o seu crescimento. Só que ela encontra um algo comum, que é o Estado e as regulações. Então, lá pelas tantas, eles começam a ganhar realmente um espaço no mercado e chega o regulamentador, a administração pública e fala, tanto que o nome dela era Uber Cab, que é a tradução de táxi. Então, eles falam, cara, você está prestando um serviço que, na verdade, é privativo de um taxista. Para isso, você precisa ter algumas regulamentações, você precisa ter algumas concessões por parte da prefeitura que você não tem. E, portanto, você está agindo na ilegalidade. E daí ele começa uma guerra, tanto com o sindicato dos taxis, quanto com a própria administração pública. E aqui uma passagem para a gente liberal que eu acho interessante é a gente refletir sobre a figura da administração pública e a figura do regulamentador aqui. Porque a gente sabe que tem muitas regulamentações que são até necessárias. Muitas não, talvez algumas. E nesse livro ela mostra, por exemplo, como os taxistas tinham influência na administração pública. Ou como, e daí ele cita até alguns políticos, ou eram sócios, ou tinham conhecidos que faziam parte do ramo dos taxistas e tinham uma base política naquilo ali. Curiosamente, o que acontecia também em Curitiba, André. Exatamente. Então, você vê o quê? Que você tem o regulamentador se dizendo como protetor da ordem econômica e da sociedade, mas que, na verdade, tem interesses escusos por trás com relação àquilo que vai matar o próprio mercado dele, que vai matar aquela zona de influência. E aqui chama atenção, para quem está nos assistindo, sempre que o Estado disser que ele está querendo te proteger, desconfie. Porque sempre que ele disser isso, ele estará utilizando a tua proteção como desculpa para defender um determinado grupo de interesse. E é exatamente o que aconteceu no caso. É, e a gente viu também isso em Curitiba no sentido dos patinetes, né? Tanto é que os patinetes não existem mais, porque começou a... Não, mas tem que regular... Você tem que agora ter ali no patinete capacete, joelheira, cotoveleira, não pode andar não sei aonde, não pode andar a partir do horário que acontece, a regulamentação acaba matando o negócio. Então, nesse período, ele tem uma postura combativa. Então, por exemplo, eles simplesmente resolvem ignorar as regulamentações e a lei e eles iniciam na ilegalidade os serviços e começam a ser multados lá em 5 mil dólares, começam a correr a apreensão dos carros dos motoristas e, cara, ele simplesmente continua pagando todas as multas. Ele fala assim, ó, se você é motorista e você teve alguma multa em razão do serviço da Uber ou você teve o teu caso apreendido, cara, mande uma mensagem tal que a gente vai pagar a tua multa. Então, ele começa a fazer várias rodadas de negócio, inclusive para poder lutar contra o Estado. Então, ele inicia um embate gigantesco e ele começa a querer marcar reuniões com a Prefeitura e eles simplesmente ignoram até que lá pelas tantas eles pegam e fazem um abaixo-assinado geral e colocam lá várias caixas na frente da Prefeitura e depois ele revela que inclusive várias dessas caixas na verdade elas tinham um lixo, então ele estava só fazendo o volume e eles usam dessas assinaturas e do poder do povo para poder pressionar a Prefeitura e conseguir que o serviço saia da ilegalidade. E no meio disso, por óbvio, essa expansão, ela é cheia de nuances, então a figura dele, como eu disse, ela é complexa porque as relações interpessoais dele são complexas, então tem um caso, inclusive, que ele cita que é do caso brasileiro em que como o Kalanick era uma figura abusiva no sentido assim de relações interpessoais, era um cara explosivo em que não tinha aquela ideia que nós temos hoje como um founder, um líder virtuoso em que consegue guiar pelos problemas e dificuldades da empresa de forma tranquila e benéfica, ele é um cara que é obcecado pela Uber e obcecado pela empresa, então ele obriga as pessoas a trabalhar além do horário que seria, entre aspas, regular, tem vários casos de escândalo, por exemplo, o que eu ia citar no caso do Rio de Janeiro, eles dizem que o gerente local do Rio de Janeiro, ele favorecia uma das suas assistentes por ter relações amorosas com ela e havia um favorecimento claro com relação a isso, que inclusive as pessoas haviam entrado com queixas na ouvidoria e ele era altamente famoso por tacar canecas em funcionários que discordavam dele. E daí, qual que era a resposta da ouvidoria? que provavelmente por ele ter uma personalidade parecida com o CEO e também por ele ser protegido por conhecer essa relação quase que simbiótica aí, ele não era despedido. Então, o complexo da Uber, ela está com relação a isso, nas relações de trabalho, nas relações, por exemplo, tem uma festa que eles fazem quando eles batem uma meta em Las Vegas, em Las Vegas, que custou 25 milhões de dólares. por quê? Porque eles simplesmente falam, ó, a gente vai mandar vocês para Las Vegas, vocês não usam nada que seja relacionado com a Uber, vocês não usam informações relacionadas com a Uber, vocês não citam o nome da empresa, porque vai ser um fim de semana aí de quebradeira, bebedeira, e destroem hotéis, e ficou conhecido como uma das icônicas festas da Uber. Então, você vê assim, uma empresa que hoje a gente usa no nosso dia a dia, mas que ela tem várias nuances. E uma das passagens também que eu achei muito interessante é o que eles chamam de Gray Ball, que basicamente quando os reguladores queriam fiscalizar e, por exemplo, pediam um Uber para que você pudesse parar com o carro e ele pudesse te multar, eles utilizavam então de concessões no seu aplicativo, e daí por concessões, leia-se, violações de dados de privacidade, para que eles pudessem, através desses aplicativos e das concessões que você deu ao autorizar a Uber lá quando você baixou o aplicativo, saber quem eram os potenciais fiscalizadores. Então, o cara que saía da prefeitura, o cara que saía da agência de trânsito, com o intuito de fiscalizar, eles conseguiam criar o que eles chamaram de Gray Ball para que essa pessoa tivesse sempre um Uber fantasma. Então, você pediu o Uber, estava lá, Ricardo, há dois minutos, e o Ricardo vinha, passava, mas na verdade esse carro não existia. Ele era apenas um carro fantasma e depois isso deu várias complicações, inclusive com a Apple, porque são violações, né, dos termos de uso e de privacidade e eles pediam lá desde geolocalização, acesso à câmera e etc. E depois, inclusive, eles foram condenados com algumas questões, etc. e o livro, portanto, ele traz essas nuances, ele traz essas questões controversas da Uber em que você tem uma figura do Kalani que busca o êxito dentro da sua empreitada, mas que, a partir disso, ele consegue desvirtuar várias dessas relações. E isso ficou tão famoso que ele ficou conhecido como o CEO mais odiado do mundo. E ele tem embates com os investidores, ele tem embates com a imprensa depois, tanto é que em 2017 ele é excluído do board e, portanto, ele não passa mais a fazer parte da administração direta da Uber. E isso se dá num contexto em que no Vale do Silício o culto ao fundador é sempre muito grande. Então, um dos fundos, se eu não me engano, acho que é o Sequoia, eles dizem que, cara, não é a nossa praxe excluir o fundador, porque, além do cara ter tido a ideia, ele é aquele que conduziu a empresa por boa parte do tempo. Só que, pela controvérsia ser tão grande e as relações com ele serem tão complicadas e tão difíceis, eles precisam utilizar ali depois de filigranas jurídicas para retirar o Kalanick do board e da administração. Então, a gente vê que existe ali um meandro no qual a obsessão dele, a lá Steve Jobs, que ele cultua, Elon Musk, se não for aliado à liderança, também pode causar problemas. Sim. E uma passagem que é interessante é que um dos fundos diz assim, ele é o cara para conseguir colocar a empresa de pé, ou seja, a obsessão dele vai conseguir que ele vença os concorrentes, vença o Estado, porque ele mesmo fala que ele não tem compromisso com conseguir regras, só que ele não é o cara para perpetuar isso depois. E daí, portanto, eles precisam depois retirar e daí colocar outro CEO para que a empresa pudesse ter o tamanho e a proporção que ela tem hoje. Muito interessante. Sabe-se hoje em dia que existe uma limitação da própria Uber ao número de horas trabalhadas. Eu me recordo que há dois, três anos pegava com muita frequência antes da pandemia o Uber aqui em Curitiba e o pessoal comentava comigo que às vezes tinha feito mais de 50 corridas por dia, 60 corridas e uma vez o motorista me mostrou 70 corridas. E isso me parece que está em conformidade com o princípio liberal que nós acreditamos que é a disposição do meu tempo da maneira que eu considero adequado. E se isso é verdade, no momento em que a Uber estabelece uma limitação de horário para os seus motoristas, o que ela está fazendo por vias transversas é atraindo a caracterização de subordinação que é um dos requisitos para a qualificação dessa relação como uma relação de emprego. Então me chama muito a atenção que isso não seja percebido. A partir do momento em que você começa a limitar o horário de funcionamento do motorista da Uber, o que você está na verdade é caracterizando uma subordinação que pode ser invocada na Justiça do Trabalho como reconhecimento de um vínculo trabalhista. Coisa que na minha opinião é inexistente e que se acontecer simplesmente significará uma grande perda para os usuários da Uber, também para os motoristas porque haverá um engessamento dessa relação, um encarecimento do produto e no limite uma perda de um produto que vem sendo utilizado massivamente por toda a população. Espero que esse entendimento não prevaleça na Justiça brasileira como até agora não prevaleceu. Porém, quando a Uber limita o número de horas, ela está trazendo a subordinação que é um dos requisitos elencados pela legislação trabalhista para a constituição do vínculo de trabalho. E veja que geralmente, daí, por que eu gosto de abordar esse livro até nessa questão um pouco liberal que é do embate do empreendedor até contra o Estado? Porque na minha visão o que você tem também nisso não é a proteção do Estado ao trabalhador o que as pessoas acham. Pô, agora eu vou ter direitos então eu vou conseguir ser Uber durante seis horas e vou ter ali o meu décimo terceiro e etc. Sendo que, um, a proposta da empresa não é essa. E dois, geralmente isso advém exatamente dos políticos que têm uma relação ou com a própria administração pública local ou com os próprios taxistas. Então, na verdade, a gente tem no final das contas uma forma de manter o status quo e das pessoas que já mantêm o monopólio e daí, por monopólio você entenda tanto da parte dos taxistas quanto do monopólio do preço. Porque há cinco anos atrás, se você quisesse ir daqui para qualquer lugar, cara, um, você tem que chamar um taxista. Você teria que ligar lá, é um pé no saco. Dois, você não sabe quanto que vai dar a sua tarifa até o final da corrida. Você pode parar no trânsito e de repente o preço vai para as alturas. Três, você dificilmente teria praticidade hoje, por exemplo, você não precisa pegar num cartão de crédito. escolhe, consegue acompanhar o cara no mapa. Se você esquece alguma coisa, você já consegue entrar em contato com o suporte. E é exatamente essas características que muitas vezes as pessoas não percebem e acham que esse discurso protecionista por parte do regulamentador na verdade vai acabar ajudando, o que não vai. E daí eu trago o exemplo do que aconteceu com o Uber Eats. O Uber Eats tinha uma boa operação no Brasil, fazia entrega de delivery tal qual o iFood. A partir do momento que foi reconhecido a necessidade dos seguros e dos vínculos entre o motoqueiro e a Uber, uma semana, duas semanas depois, eles pararam de operar. Por quê? Porque não é rentável. Inviabilizava o negócio. O melhor dos mundos nunca é possível. Só é possível no discurso mentiroso do Estado, quando ele diz que vai fazer isso para proteger o usuário da Uber, quando ele diz que vai fazer isso para proteger o motorista. Quando, na verdade, quando surgem essas regulações, o que se pretende é nada mais, nada menos que favorecer determinado grupo de interesses. Seja esse grupo taxista, seja esse grupo político que detém licenças e alvarás para operar os táxis e assim por diante. Perfeito. Então, pessoal, fica a recomendação do livro A Guerra pela Uber. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam sobre isso, se vocês já leram, qual que é a perspectiva que vocês tiveram. Ademais, deixe nos comentários, aperte o sininho, deixe o seu like e até a próxima. Até a próxima.